. 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 E o pessoal não podia falar, né? É, o Eduardo é forte também, mas acho que ele não é mesa lá, não. Ainda não, né? Uma pedrinha para você que está reunindo esse jeito. E não é coisa nova. 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 . 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 Eu vi um balão ali.